e vamos que vamos bolo de dois em um bolo de chocolate e bolo de massa de coco vamos compartilhando, vamos curtindo, vamos chegar aos 4K desse vídeo, desse bolinho, vamos que vamos curta e compartilha nessa tarde vamos compartilhando, vamos curtindo como que vamos nessa tarde abençoada, vamos montar bolo de pote, esse bolo a ser de manhã os dois, vocês que quiserem assistir minhas lives, a partir da manhã, agora a tarde também vou já começar montando bolo de pote vamos curtindo e compartilhando nessa tarde vamos me ajudando comparecer nas lives, nessa tarde vamos se ajudar, né nessa tarde vamos que vão, vamos compartilhando nessa tarde que Deus vai te abençoando cada vez mais cada vez mais vamos bolo de pote daqui a pouco vai sair bolo de pote bolo de pote vamos vamos compartilhando conversando Compartilhe nessa tarde Vamos compartilhando Vamos curtindo Estamos aqui Para nos ajudar Para nos abraçar Todo mundo se abraçando Todo mundo curtindo Tchau